Tudo bem com você? Dizem que fazer política é uma arte. Tem um cara que faz isso muito bem aqui no Brasil já há bastante tempo, desde a época de sindicalista, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está desatando o nó em São Paulo entre Fernando Haddad, Márcio França e Kassab. O Márcio França já disse que vai desistir de concorrer ao governo para ser candidato ao Senado pelo PSB. E o Kassab, talvez com isso, apoie também o Fernando Haddad, o que seria importante demais para a esquerda de São Paulo e do Brasil, no maior estado do país em termos de número de eleitores e eleitoras. Lá no Rio tem dois grandes problemas com a esquerda. Lula vai viajar amanhã ao Rio para um evento na quinta-feira na Cinelândia, que nosso canal vai tentar transmitir a partir das 17 horas por aí. Mas, além da Cinelândia, no encontro com a multidão, Lula vai ter que desatar um nó feio, difícil, no estado do Rio de Janeiro, no meio da esquerda. No início do ano, como você que acompanha aqui o nosso canal sabe muito bem, o PT e o PSB local fecharam um acordo. O acordo dizia o quê? O Marcelo Freixo seria o candidato do PSB ao governo do estado. Por outro lado, a vaga do Senado, é só uma vaga que tem disputa, seria do PT com o André Siciliano, ex-presidente da LERJ. O que aconteceu? O Molon, deputado federal também do PSB, está fazendo a pré-campanha dele. Então, criou-se um problema muito sério lá no estado. Se não bastasse isso, ontem, num evento na ABI, no centro histórico ali do Rio de Janeiro, foi lançada a candidatura do ex-prefeito lá de Niterói, o Rodrigo Neves. Um prefeito muito bem avaliado, muito bem avaliado e muito conhecido na Baixada Fluminense. E o pior, apoiado por parte, lideranças do PT, lideranças do PCdoB, do próprio PDT e do PSB. Então, o embrólio no Rio de Janeiro político é complicado e Lula está indo lá para tentar resolver. E está aqui a matéria, está aqui a matéria. Lula chega ao Rio em meio a disputas entre candidatos de esquerda, está certo? Vou só mostrar isso aqui, o ex-presidente Lula do PT desembarca nesta quarta-feira, dia 6, no Rio de Janeiro, no ápice das disputas entre candidatos de esquerda no estado. O pré-candidato ao governo pelo PSB, Marcelo Freixo, é o esquerdista com melhor desempenho nas pesquisas eleitorais, mas encara um movimento de apoio à candidatura de Rodrigo Neves, do PDT, que manifestou publicamente o voto no ex-presidente Lula do PT. Então, além da questão do Molon, tem agora a questão do Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, que Lula vai ter que negociar, e Lula sabe negociar. Gostou do vídeo? Por favor, escreva o teu comentário, se inscreva no canal, compartilhe, ajude a gente nessa luta aqui na plataforma do YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.